Olá pessoal, estamos fazendo um vasamento, cama de meia, branco, ligado a mangueira azul ali, só que é aqui, com a emenda que passa na rede de esgoto, ficamos emendar aí, o menino desmontou ali ó, hidrômetro aí, está montando de novo, dando uma geral ali, quer dizer, as conexões e aí estamos nós aí, o carro do site aí, que nós estamos no bairro aí Torcena, São Matheus, Espírito Santo aí o Bartô aí vai estar dando, esse geral ali ó, esse concerto, que eu vou estar mostrando aí para vocês ali ó, na mangueira, como sempre falo no nosso vídeo, nós não usamos essas conexões PAD, né ali ó, ele vai usar ali uma uva ali, de cano branco, gosto da mangueira PAD, eu vou estar mostrando aí para vocês aí, ele usando a tarrastra, fazendo aí a rosca aí, né, tapa de férias, esse vai ser o vídeo de volta aí, né tem um mês e pouco, quando eu boto o vídeo, estou voltando hoje, e nós estamos aí com o colega Bartô aí, fazendo esse essa manutenção aqui ó a luva branca aí, e a fita so então Vamos lá. Passa a vida rosca aí gente, ele não dá vazamento, se você não passar, vai passar. Vamos lá. Aí gente, é o outro lado, ele vai usar duas luvas LR, uma na mangueira, uma na sua e outra lá no cano branco, aí usa um pedaço de cano PVC, faz essa emenda aí. E aí 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 no canal pra gente tá crescendo aí valeu nós estamos no bairro torcendo como eu falei o canadô tá ali que tá indo tá sem calçar esse bairro aqui ainda então calçando é isso aí valeu um abraço aí do jacô do saio para todos os seguidores vai também um abraço do pessoal lá do méxico lado também partilhando e assistindo nossos vídeos aí para todos nossos seguidores valeu gente